E a polícia civil prendeu um homem que apresentou um documento falso no cartório pra tentar forjar uma procuração. Me dá as imagens, a gente tá vendo as imagens já. Esse golpista, olha só, pretendia usar a procuração pra registrar um veículo produto do crime. Ele tentava registrar um carro roubado no nome dele. Durante a ação policial... Faca-pum-tom! Isso aí, é isso aí. Mais três indivíduos foram presos. Eles estavam com os dois carros irregulares, documentos falsos e até porções de drogas. Os suspeitos presos vão responder por associação criminosa, receptação, uso de documento falso e tráfico de drogas. Cana deles.